O lançamento da campanha de combate ao abuso e à exploração sexual será realizado nesta semana na Praça da Catedral São José. Neste colégio estadual, o assunto já foi colocado em discussão. A presidente do Grêmio Estudantil ficou com a tarefa de debater o assunto com os companheiros de escola. Com vídeos e slides, os alunos puderam saber como a violência acontece. Na maioria dos casos, os números e vídeos mostraram que o abuso e a violência sexual acontece dentro de casa pelos próprios genitores. Durante todo o dia, os alunos puderam debater o assunto e se interarem da situação, que ano a ano tem feito vítimas pelo país afora. Porque tem muita gente aí que não sabe, quando as pessoas não sabem, é falta de conhecimento, ela acaba fazendo sem ter noção de o que ela está fazendo. Então, você conscientizando a pessoa, ela vai parar de fazer, né? E essa é a nossa ideia, de conscientizar os alunos para não acontecer o que aconteceu com a gente, com o nosso passado, nossos pais, nossos avós. Para ver se melhora e evolui nossa comunidade. Bem, e essa orientação vem do núcleo regional de educação, né? Digamos, é uma palestra, são orientações de aluno para aluno aqui no colégio, né? Porque é muito mais fácil a gente falar de aluno para aluno, porque eles entendem a gente melhor. Agora, se for vir um adulto, vai ser uma coisa mais chata e tal, porque aluno falando para a criança, ele não sabe o que ela está passando. A gente sabe, porque a gente está vivendo isso aí no dia a dia. Então, é mais fácil para a gente falar. Nada melhor do que começar esse trabalho de orientação na escola, né? Com certeza. Se a criança saber desde pequeno o que é violência, ela provavelmente não vai praticar com seus amigos e, mais futuramente, com seus filhos.